Doutora, a gente sabe que vai ter uma mudança muito em breve no Procurador-Geral da República. Augusto Aras não deve permanecer no cargo, ele não deve ser a indicação do presidente Lula. Caso haja essa mudança ou quando houver essa mudança, existe a possibilidade dessa análise pelo Ministério Público nem ser realizada? Ou seja, pode ser que o Ministério Público concorde ou não concorde ou acabe entrando com o recurso no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa colaboração premiada de Mauro Cid. Com a mudança do Procurador-Geral da República, pode ser que isso nem aconteça? Eu acredito que sim, eu acho que essa mudança pode ser primordial, não só nesse caso, como muitos casos importantes que estão hoje em permitação no Supremo Tribunal Federal. No momento, o que nós sabemos, temos mais ou menos uma ideia pelo que veio a público, é que essa colaboração premiada foi firmada pela Polícia Federal, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que remeteu a PGR para manifestação a respeito desse acordo e, a princípio, pelo que se deduz, a PGR teria sido contra a celebração desse acordo direto com a Polícia Federal. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes teria homologado, então essa colaboração já está, já existe, e começa a partir de agora a produzir os seus efeitos. O que poderia acontecer, que foi, por exemplo, o que aconteceu no caso da colaboração premiada do Sérgio Cabral, era o MPF questionar a homologação desse caso direto no Supremo Tribunal Federal. O caso também, na época, foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Edson Fachin, que homologou esse acordo e, posteriormente, ele foi tornado sem efeito, e, diante da total ausência de eficácia, que não produziu nenhuma nova prova, enfim. Então, tudo depende, é claro, da opinião dada desse novo representante, mas, mais uma vez, não é uma opinião pessoal, tem que ser uma opinião fundamentada, juridicamente motivada, explicando por que não teria preenchido aqueles requisitos que eu mencionei, que levariam um acordo a ser homologado, por exemplo. Tem que ser, na minha opinião, bastante objetiva e não subjetiva. Tem que ser, na minha opinião, bastante objetiva e não subjetiva.